DJ Todd na produção Esse é o Tangelo O país da água O povo gênero Se te incomoda É o nome da possibilidade Mas o Black Explode A primeira chave Que você já explodiu O povo do Brasil O povo do Brasil Meu brown é te mudar esse aqui A primeira parte Mas deixa eu te amar Antes não Mas hoje eles tão aqui Não peguei viagem Me mantive humilde Poco alto Parece um card Tô espacial Mais um card Pensa Minha vida Não vai te dar É um sinal Pra brincar com a era Para quem Fala que eu sou moda Porque eu vivo no destaque Eu sou um Wagner Eu sou um Wagner O abacu O abacu Agora é 150 no show O sábio Bonsaremos fora Os quilômetros A mina misturando Pelo escovar Colocando na boca Mas não desampara É o DJ Will, mais uma que explode DJ Todd na produção